Foi 6x0 no placar agregado, o Flamengo está na próxima fase, hein, Pedrinho? Boa noite, amigo! Beleza, Dandan, Rafa, amigos do Troca, já era um confronto mais esperado, né, o resultado mais esperado. Dos três confrontos de hoje, eu acho que o Atlético Mineiro estava bem encaminhado pelo resultado do primeiro jogo, né, e esse jogo que a gente viu agora de Fortaleza e São Paulo era o jogo mais equilibrado, vamos dizer assim, em termos de placar, e o Flamengo era o desequilíbrio, né, porque o jogo, a classificação foi definida na primeira partida, muito em prol do que aconteceu nas mexidas que o Filipão fez no primeiro jogo, com relação à expulsão do Isla, ele abriu o time depois para buscar o resultado e não tem essa característica, e aí tomar quatro para você reverter essa situação, sendo que a essência dele não é uma essência ofensiva, não tem mecanismos preparados para ser tão agressivo ofensivamente, para buscar um resultado tão dilatado, então era esperado uma classificação, inclusive com vitória do Flamengo mesmo, como aconteceu. Agora, Rafa, que chama atenção, né, sai a escalação do Flamengo, ah, vamos jogar com um time mais ou menos, um time misto, aí tem o Gabigol no ataque, tem o Pedro na reserva, o Michael que está comendo a bola. É, veio com o Everton Ribeiro para o jogo, pô. É brincadeira isso, né? É, eu teria poupado o Everton Ribeiro, de verdade, né, fez um bom jogo, mais um bom jogo. E a galera ainda fala de zonomia no futebol brasileiro, não tem, pô, o cara tem mais dinheiro, monta um timaço desse, acabou. Mas para fazer isso, o Flamengo passou por uma reformulação que não é, assim, é porque fica parecendo muito pesado quando se compara com outras equipes no futebol brasileiro, mas o Flamengo viveu anos tendo a maior torcida e longe de conseguir um destaque como o que se afirmou nos últimos três, quatro anos, vai. Não chegou a cair para a Série B, teve ano até que brigou e tal. Sim, sim. Passou por perigo. A questão também passa por gestão, obviamente, né? E agora, assim, é cada vez mais complicado competir pela capacidade que eles têm de investimento. Mas o jogo hoje é o que o Pedrinho falou, protocolar, né? E aí quando você tem um Pedro vindo para o jogo para jogar 30 minutos, né, e encontrando o caminho das redes duas vezes, é essa sobra técnica que você está citando. O segundo tempo do Flamengo hoje, principalmente, foi muito tranquilo contra o Grêmio, por mais que no primeiro tempo tenha sido parelho, né? O Grêmio até também trouxe algum perigo. Vamos botar na tela números desse jogo no Maracanã para o Pedrinho analisar. Pedrinho, dá uma olhada aí e me diz, algum número chama a atenção? Está na tela para você, foram cinco finalizações do Flamengo, certas, né? Três do Grêmio, Flamengo com 64% de posse de bola. O que mais chama a atenção, Pedrinho? Ah, eu acho que é o padrão, né? O Flamengo ter mais bola até pela qualidade, pelo modelo e pela essência, né? A característica de jogo do Flamengo é essa, de ter a bola. Independente de quem jogue, é um elenco que eu acho que não é tão equilibrado. Mas os titulares são muito acima da média, apesar de hoje não terem jogado todos, né? Mas, assim, em alguns pontos, principalmente, Pedro. Pedro é um nível completamente acima da média. Ele poderia se titular tranquilamente. Então, a gente está falando de um jogador diferente. O Flamengo, a gente falou sobre gestão, que eu acho que foi o ponto principal para revir a volta do Flamengo nesse padrão. Mas tem um ponto importante, que é o Jorge Jesus, quando ele chega e ele mostra para a gente, né? Não falo que ele é o cara que descobriu a povra, mas ele mostra para a gente que a gente não precisava jogar com volante pegador, que a gente poderia jogar com quatro meias, né? Que a gente poderia organizar o time de frente para trás, sem aquela questão de vamos arrumar a cozinha primeiro. A cozinha pode ser na sala, pô. A cozinha pode ser lá dentro da sala. Ele começa amassando o adversário e trabalha com a pressão pós-perda ali. E aí ele começa a trabalhar a outra fase, quando ele não consegue recuperar a bola dentro do campo. E aí ele volta para o setor defensivo. Então, ele mudou um pouquinho o perfil. Porque se não tem ele, pelo menos na minha visão, isso poderia até acontecer o que está acontecendo com o Flamengo hoje. Mas eu acho que demoraria. Porque a gente viu o treinador anterior, que era o Abel, não usando o Arrascaeta, né? Falando que não tinha pedido o Arrascaeta, usando dois volantes mais presos. Então, a gente ia demorar a chegar nesse processo. E com o Jorge Jesus, eu acho que mudou. E agora o nível e a cobrança vai ser desse estilo de jogo aí. Bom, a gente tinha até um Grêmio jogando bem, mas realmente não era o mesmo estilo de jogo do Flamengo com o Jorge Jesus. E a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Flamengo. Então, galera do Mengão, não me abandone. Não abandone o Rafa, o Pedrinho. Porque já, já a gente volta a falar do Flamengo, que pega o Atlético Paranaense na semifinal da Copa do Brasil. Porque agora, vamos falar de Flamengo e Grêmio. Na verdade, Flamengo, né? Que avançou, passou para a semifinal da Copa do Brasil. Vai pegar o Atlético Paranaense. E a outra semifinal, Fortaleza e Atlético. O Flamengo bateu hoje o Grêmio por 2x0, com dois gols do Pedro. Pedro que meteu um platinado ali no cabelo, rapaz. E largou. Agora quem está jogando muito é esse aí. Olha o Robozinho. Pega a bola, vai para o X1. Coisa linda. Porque muita gente fala que o Bichael só sabe jogar com espaço para correr. Será que ele está evoluindo nesse sentido de também saber jogar com um time que tem a posse de bola? Eu acho que o Flamengo tem tido mais espaço para correr. Então não está evoluindo. Eu ainda acho que ele vai ter muito mais dificuldade contra defesas fechadas com o Flamengo instalado no campo de ataque. Mas a adaptação, os melhores momentos dele passam muito por esse Flamengo que se adapta ao jogo. Que muda a forma de atuar. Que dá um passo para trás para depois acelerar. E tendo o Michel com o campo aberto, a chance dele encontrar boas apresentações e o caminho das redes aumenta bastante. Olha essa, hein? A bola do Everton Ribeiro matou na caixa o Pedro. Ia ser um golaço. Pô, Pedrinho, a gente rotula muito, né? O Michel tem como trabalhar isso? Ele conseguir aliar a velocidade? Também jogar num time com posse de bola? Ou não tem jeito? Vem da base e aí é difícil mudar? Ah, eu acho que tem como evoluir. Lógico que a característica principal dele é ter campo para correr, para definir. Mas nesse terço final, perdão, que eu falo muito sobre isso, que para mim é um jogo de futsal. Futebol, numa reta aí praticamente de 15, 20 metros para você jogar, com o campo congestionado. Além de você ter que saber jogar em espaço curto, tem a questão da tomada de decisão, né, Dandã? E eu, até para comentar os jogos de futsal, eu bati um papo muito longo com o Marquinhos, que é o treinador, né? Para falar sobre isso. E a gente estava entrando nessa conversa de tomada de decisão. E aí tem dois pontos de observação que a gente chegou à conclusão, né? Que é a tomada de decisão tática, que é quando o treinador te dá duas ou três opções. Isso, isso ou isso. E aí sim você toma uma decisão. E o que foge da decisão tática é uma decisão, uma tomada de decisão individual, que a gente chama de intuitivo. Eu te dou três opções, mas você resolve fazer uma quarta, dar uma caneta. E normalmente, no Brasil, a gente tem poucas tomadas de decisão por alternativas dos treinadores, né? De criar situações que facilitem até uma tomada de decisão intuitiva, né? Assim, de você resolver fazer algo diferente. E o Michael, eu acho que nesse terço final, ele está aprendendo a ter mais paciência, que ele não vai ter que toda hora tocar na bola. Então, ele já fica mais posicionado naquele setor para o enfrentamento de mano a mano. Não tem... A superioridade, ela não é só numérica, ela também é qualitativa. Então, se você deixar o Michael mano a mano com o seu adversário, teoricamente, você está em superioridade qualitativa, porque a possibilidade dele passar pelo adversário é grande. Então, se você proporcionar o mano a mano para ele, né? Você já está em vantagem. Então, tudo isso pesa para que ele cresça. Mas ele já estava em crescimento na reta final com o Rogério Senni. E agora, com o Renato Gaúcho, ele potencializou isso. Projetando o jogo contra o Atlético Paranaense, é um duelo que tem acontecido até com uma certa frequência. Últimos dois anos na Copa do Brasil. Pois é. Um a um. Em validade. O que você espera desse Atlético Paranaense e Flamengo semifinal da Copa do Brasil? Eu acho que a gente pode falar mais do Flamengo que do Atlético, né? Dificilmente vai mudar muito o quadro do Flamengo daqui até lá, mas vai mudar o quadro do Atlético, ou pelo menos assim se espera, né? O Atlético passa, não necessariamente hoje, depois da classificação, né? As duas vitórias contra o Santos, mas o momento do Atlético é o pior da temporada, né? O Atlético brigou no G6, no princípio do brasileiro. Dava a entender que seguiria nessa batida dentro da classificação ali próxima ao G4, brigando num grupo muito acima do que é a realidade da equipe hoje. Empacou, parou de pontuar, teve dificuldade em construir um elenco com mais opções, perdeu jogadores importantes, eu posso citar o Babi aqui, né? Lesionado. E não tem encontrado soluções, tanto que o Antônio Oliveira saiu. Imagino que em comum acordo, a gente geralmente... Agora não dá pra saber, não dá pra saber. Mas saiu e segue o trabalho sendo tocado pelo Paulo Otuori, junto com o Bruno Lazzarone. Eu acho que o Atlético estará numa situação melhor. Paulo Otuori, Bruno Lazzarone, dupla fogão. É. Mas eu acho que não será o suficiente se o Flamengo estiver nesse estágio que está hoje, né? Você tem que fazer um confronto de 180 minutos, muito próximo da perfeição, pra buscar eliminar o Flamengo pela distância técnica que existe, pelo que é a sobra do Flamengo. Hoje, em termos de resultado, de afirmação dentro dos jogos, e pelo que é a comparação dos elencos. Eu acho que a sobra técnica passa muito pela qualidade individual do que é o elenco do Flamengo. Cara, eu acho que o Flamengo é muito favorito contra qualquer um do Brasil. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo. Vamos ver esse galo se passar pelo Fortaleza, ou se o Fortaleza pode surpreender. O Atlético Paranaense tem camisa pra brigar por isso aí. O problema, Pedrinho, que o futebol, a gente fala muito, ah, o futebol é o esporte que o mais fraco ou o menos forte pode ganhar do mais forte. Só que em dois jogos, em 180 minutos, complica um pouquinho mais, né, Pedrinho? É, não só isso, Dandão. Eu acho que, assim, a gente tem cada vez mais tido algumas experiências e boas ideias, mesmo você não sendo, não tendo tanta qualidade individual, boas ideias pode bater um time que é superior, cara. O Fortaleza, que a gente falou aí, é um exemplo disso, cara, que é um time que tecnicamente é normal, com bons jogadores, que não são jogadores acima da média, mas que jogam uma bola redonda. Então, assim, tem possibilidade disso. O Flamengo é muito forte na questão ofensiva, né, pela organização e pela qualidade individual. Quando o jogo, de uma forma tática, não acontece individualmente, ele tem quatro, cinco jogadores para resolver o problema, quando a tática não resolve. Só que eu vejo um ponto falho nesse time do Flamengo, que é quando ele perde a bola. Eu acho que a marcação não é ajustada. No próprio jogo contra o Grêmio, o primeiro jogo, o Flamengo teve dificuldade de entrar ali, né? Teve dificuldade. Quando perdeu o Isla, que parecia que ia dar tudo errado, deu tudo certo, porque o Grêmio saiu para o jogo sem ter essa característica, se expôs e deu uma alternativa para o Flamengo, que era usar o espaço. O Flamengo é muito forte, mas tem, lógico, seu ponto fraco. Porque na minha concepção, ele continua forte na frente, levando muitos jogadores à frente, como a gente está vendo aí. Mas quando perde a bola, eu acho que não tem uma marcação encaixada, nem princípios determinados para ações já para os jogadores programadas. E com isso, pega normalmente a defesa muito aberta. E você acha, Rafa, que o Renato já detectou isso que o Pedrinho está indicando? Como é que está esse trabalho do Renato? É um Renato diferente do Grêmio? É um Renato muito parecido com o Renato daquele Grêmio vitorioso? Como é que você está analisando o Portalupe? Eu acho bem parecido. Passa muito por deixar os jogadores confortáveis, né? Mas nem tanto pelo que o Pedrinho falou com relação a trazer um repertório, né? Dessas decisões que passam muito pelo coletivo, mas muito mais deixar o jogador confortável para que a sua qualidade técnica fale mais alto no momento da escolha do que fazer na definição das jogadas. Como os seus jogadores são melhores do que os adversários, a tendência é que você tenha jogadores tomando decisões melhores do que os adversários. Concordo com o Pedrinho sobre o desequilíbrio. Acho até que evoluiu um pouco nos últimos jogos. A gente até fez uma comparação. Número de gols tomados, enfim, assim que o Renato chegou e o momento que o time vive agora. Acho até que o Flamengo caminha para evoluir. Até porque, se o Rodrigo Caio estiver saudável e o Davi Luiz em breve vai estar liberado, você tem mais um acréscimo técnico agora num setor defensivo. Ah, é as mil maravilhas? Não acho. Acho que o Flamengo, pelos jogadores que tem, coletivamente poderia ser ainda mais evoluído. Só que a gente está debatendo com um cara que tem 14 vitórias, um empate e uma derrota, né? Então, assim, é... A qualidade, ela é tão superior. O grupo montado, e se a gente fizer a comparação, só cabe...